Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer enorme estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de bipés, tá? São três modelos de bipés. Pessoal, vamos falar nesses bipés aqui. Esses bipés são exatamente para as caçadoras, para as tigers e são bipés de alumínio e tem três tamanhos. São muito bacanas esses bipés. O menor tem três polegadas, o médio tem seis polegadas e o maiorzão tem nove polegadas, tá? Como vocês podem ver aqui nessa foto, o menor tem 15 centímetros aproximadamente, o médio tem 21 centímetros e o maiorzão aqui, o mais alto tem 27.5 centímetros, tá bom? Eles já tem aqui, se vocês olharem aqui, tem um trilho de 20 milímetros que serve certinho na caçadora, então você pode, ou qualquer arma que tenha trilho de 20, você pode fazer o aperto com a mão. Ele é um bipé todo em alumínio, tá? Olha só, muito bacana, fácil de utilizar, tá? Bem show de bola e tem nos três tamanhos. Vamos ver o preço dele aqui, ó. Ele varia de 59.88 ou até 164.18, tá bom? Já foram feitos 64 pedidos e o frete aqui para o Brasil fica em média de 10 reais, tá bom? Então vamos ver aqui os modelos, ó. Esse é o modelo menor, que é de três polegadas, tem um de seis, tem um de nove. Tem esse daqui, ó, que é para colocar esse adaptador para colocar em carabinas que tem tubo, tubos que nem, por exemplo, uma Hatsan T44, né? Tem aqui também esse outro adaptador que ele serve para você colocar no canos das carabinas spring ou mesmo canos de armas de fogo, que ela já vem com trilho. E tem esse suporte aqui também, que é utilizado geralmente para ser colocado em colunhas de madeira, tá bom? Vamos ver os preços, tá? Ó, o que eu gosto de utilizar é esse aqui de três polegadas, tá? É o que fica melhor na caçadora, é esse três polegadas. Mas nada impede de você pegar, por exemplo, o de seis ou o de nove polegadas, tá? A diferença de valores é bem pouquinha. Vocês podem ver aqui que de nove polegadas está 164 e o outro está 143. Então vai dar uma diferença em aproximada de 20 reais, tá bom? Se você vai usar para colocar numa carabina de cano, por exemplo, tem mais esse adaptador aqui que você pode adquirir por 55 reais aproximadamente, tá bom? Vamos ver aqui a descrição, aqui os detalhes. Aqui fala, pessoal, olha, aqui nessa marca fala que ele é feito em ABS, mas não é, tá? Muito cuidado, você tem que ver a foto e tudo, mas não é em ABS. Esse Bipé eu já comprei, ele é todo em alumínio, tá bom? Muito fácil de utilizar. Aqui eu acho que é só para algum erro na descrição deles mesmo, tá bom? Porque aqui, ó, tem um cliente perguntando se ele é feito de alumínio ou plástico. Ele fala que é feito de alumínio, tá bom? Então vocês podem ver que o vendedor fez uma descrição errada, tá? Tá aqui, ó, outras fotos, bem bacana. Ele estende também, tá vendo aqui que ele estende? Você solta essa porca e o Bipé, ele aumenta de tamanho, tá? Se você soltar esse parafuso lateral, ele também vai para a posição deitada ou posição em pé, tá bom? Só tem duas posições, ele não vai para trás, tá? Ele só vai para frente ou fica em pé, tá bom? Então vamos fazer a compra desse Bipé. Eu vou colocar aqui o Bipé que eu gosto, tá? Que eu acho ideal. É esse Bipé aqui de 3 polegadas e eu vou comprar agora, tá bom? Lembrando que se você não tem cartão de crédito, você pode abrir uma conta no PicPay e ter um cartão de crédito, tá? O link está aqui na descrição. Então vamos fazer uma simulação aqui. Veja aqui. O Bipé custa R$143,00 mais um frete de R$10,00 fica em R$153,00, tá bom? Lembrando que esses valores são baseados no dólar. O dólar pode sofrer variação ou pode baixar de preço ou pode subir, tá bom? Mas mesmo assim é um Bipé muito, muito barato. Vai ficar em R$153,00. É um Bipé de alumínio muito resistente, muito fácil de instalar, tá bom? Ele vai ficar em seis vezes de R$25,00 e R$53,00. Seria o valor que eu faria o pagamento aqui em seis vezes no cartão, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!